Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom galera, aqui começa a nossa jornada então Pra tão sonhar das férias na Tailândia Estamos no trem, pegando a vitória lá no sentido da Heathrow Então, se Deus quiser a gente vai ter um tempo bom Deixa eu ir logo, a gente tá aqui arrumando a mala Vai ser legal, eu que não faço muito vlog, dessa vez eu vou fazer vlog todo dia E daqui a pouco a gente encontra com o Rafael e a Natália também Beleza? Então, bora lá, vamos curtir as imagens, vamos curtir a bagunça nossa aí Um abraço, até daqui a pouco Tô vergonhosa que sofre Fala oi pra eles, fala tchau Gente, não é que ela é antisocial não é Ela é muita vergonha, muita vergonha de um mais Beleza? Não é filho? Ela é tímida, tá bom? Mas a gente vai fazer ela ficar sem vergonha Fala sim, é Feliz Natal Já passou, Feliz Ano É isso aí galera, estamos chegando, daqui a pouco estamos chegando no aeroporto Estamos aqui ainda no sentido agora, o terminal 2, 4, não sei exatamente onde vai Mas, é, ele bota uma pequena ventura, consegue ver aí? E já já a gente chega no aeroporto Rafael chegou aqui agora, a Nath está aqui na frente A nossa guia turística E assim, foi meio embaçado A gente está indo para a Tailândia E a gente tentou vir com menos roupa possível Para a gente não passar calor demais Só que nós passamos um frio para chegar aqui no aeroporto Que eu falava para vocês, foi de cair o cu da bunda Mas, cair mesmo Mas, já estamos aqui Estamos indo para o... Já tomamos um café, já forramos a barriga Estamos aqui no... Check-in Check-in, terminal 2 E a expectativa é grande Nós vamos para a Alemanha Na Suíça? É o Ruiz, vai aparecer lá Beleza Alô, alô aí Alô Feliz Ano Novo Hello, are you there? Are you there? Bom, mas é isso aí Vamos esperar aqui os maquininhas de imprimir Estou seguindo a guia Estou seguindo a guia Não, mas acho que é aqui mesmo É aqui ó A Nath está descansando a torre agora A Nath foi a responsável por imprimir as passagens Deixar tudo organizadinho, bonitinho E assim vai Nós nem estamos levando mala Um pouquinho, mas vai atrasar bastante Se Deus quiser Mas é isso aí galera Vamos passar pela segurança aqui Já a gente Continua com o resto aí A potência nova Foca 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 Nossa organização aqui, bonitinho Estamos aqui no check-in galera Já preciso pegar o passaporte né guia Já preciso pegar o passaporte Cadê? Vamos pegar o porta-chuvinha Rodrigo, quanto vai usar a máquina lá Assim que eu comprar um cartão O Rafael está perguntando Quanto que eu vou Porque assim Eles fizeram uma trama aí E me deram uma máquina dessas de presente Oh, a menina Você tem que agradecer a sua mulher Bendita a mulher Presente de aniversário Presente de ano novo Presente de Natal E... E a gente... Assim que eu comprar o cartão de memória Eu vou... Não, Rafa, você corre na frente Ela é discord Vou passar a usar E assim nós... Nós estamos indo para... Talilândia E assim pessoal É... Assim pessoal É... Fica... Fica aí mesmo Volta aqui sempre Vem aqui Volta aqui sempre Todos os dias aqui Tanto no meu canal Ou no canal do Rafael Vai ter vídeo direto Toda vez que ele soltar um vídeo de lá Se ele soltar um vídeo de lá Eu colo o link embaixo dos meus vídeos E falo para vocês E ir clicando e assistindo também Porque... Às vezes vocês veem uma coisa que ele fez Uma coisa que eu não fiz E etc e tal Beleza? Obrigada Uma mulherada feliz aqui Agradecer a Nath Que ela organizou tudo certinho Eu esqueci de trazer o banquinho com a Bracay A escadinha O Rafael está abismado com a... Com a câmera Mas é isso aí pessoal Nós vamos passar aqui já na volta Trocamos 200 libras Deu 8 mil Dinheiro lá da... Da Tailândia O Rodrigo falou assim Que com 40 do dinheiro de lá Aluga um carro É Mas eu estou falando para ele Que eu acho que é 40 libras daqui né Que ele informou com um amigo nosso Que foi para lá Eu acho que ele já falou Convertendo que seja, Rodrigo A esperança é a última que morre mano Então vamos ver se a gente consegue alugar Pelos 40 de lá Falou que se for pelo 40 de lá Vai ser o que? 5 libras daqui? E se sobrar dinheiro mano O resto vai tudo nos Ladyboy Sai fora Rafael quer pegar os Ladyboy lá Calou Quem está falando de Ladyboy demais aí Bora 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 Vamos amar numa Mas é isso aí galerinha Nós vamos chegar aqui Comprar o que nós temos que comprar Cadê? É... Nós estamos aqui sentado mesmo Largado Danada Só esperando o voo Mas fica assim pessoal Eu vou A gente vai estar aí Fazendo bastante blog Conhecendo um lugar diferente Cultura diferente Então Dá esse apoio para a gente aí Sempre volta aqui Curte os vídeos Compartilha Mostra para a mãe Para o pai, para o tio, para o cachorro, para o gato Para todo mundo E é isso aí E os vídeos que o Rafael for postando no canal dele Eu vou colocando na descrição dos meus vídeos Para vocês ir assistindo Porque às vezes ele filma umas coisas que eu não filmei Então A gente vai fazendo essa jogada aí Para vocês não perder um detalhe da nossa bagunça E mais uma vez Falar aqui também Mandar um abraço para o Marcão E para a Dânia lá nos Estados Unidos Lá que O Marcão falou que queria muito Estar com nós aqui Porque Diz ele que gosta de estar perto de mim do Rafael Que nós faz bagunça demais Mas Marcão Nós vai lá Pegar um Ladyboy lá Nós vai pensar no seu Pode ficar cegado viu Esse aí Mas não vai deixar de fazer não Beleza? Só um Ladyboy Uma vez Um Ladyboy Uma vez na vida É É We live once Ok Guys Ó as mídias sociais estão tudo aqui É Sempre dá um 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 Dá uma Beleza? Fica assim A gente só pede que Deus nos dê saúde Que do resto da escola atrás Se você espera onde estiver perto Saúde Saúde galera Tamo nós e vamos nessa aí E é isso aí Fui Ó Ó Ó